Que ser lê khá, que ser por agô Ô daima, que chui bhalô Lá gê na pra nej, daima, daima agô Lá gê na pra nej, daima agô Ô daima, que chui bhalô Lá gê na pra nej, daima agô Lá gê na pra nej, daima agô Lá gê na pra nej, daima agô Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Asuke Amadeu